O crime aconteceu na cidade de Planaltina, a vítima na época tinha 10 anos e foi descoberto porque ela chegou na sua professora e relatou que poderia estar grávida de um namorado. Aquela notícia chocou a professora que entrou em contato com a mãe da criança e a criança por meio de uma conversa com a sua filha, descobriu que o autor dos abusos, do estupro de vulnerável era o próprio tio, em que aproveitava a situação que morava próximo à residência da vítima e em momentos em que ela ia dar recados ao tio na casa do tio ou resolver algumas situações em que a mãe pedia para a criança ir até a casa do tio, ocorria os devidos abusos, ocorria o estupro de vulnerável dessa criança de apenas 10 anos. Há uma outra vítima, também sobrinha do autor do fato, que na época tinha apenas 7 anos de idade. Com as investigações, com as diligências preliminares, verificou-se que Márcio, condenado em 2016, ou seja, há 5 anos atrás, passou a residir na cidade de Paraíso, Tocantins. Ele foi foragido da justiça, residiu na cidade de Paraíso, Tocantins. E residia há apenas cerca de 2 meses na cidade de Porá, Goiás, onde ocorreu a prisão. Onde uma equipe da DPCA, Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, se deslocou até em Porá, Goiás, na terça-feira, dia 18 de maio, e efetuou a prisão decorrente de uma prisão condenatória, de uma prisão definitiva, em que Márcio estava condenado a 14 anos de reclusão pelos crimes de estupro de vulnerável.